Estamos mais uma vez, galera, em Dragon Ball Z, que é a card pra conferir um pouco mais do conteúdo da nova DLC do jogo, a DLC número 6, né, a próxima jornada de Goku que conta o final de Dragon Ball Z. E, bom, no caso, já conferimos aí a história principal dessa DLC e agora a gente tá na parte dos conteúdos extras. Eu quero muito ver essa história do Goku e Vegeta, que eu não tenho a menor ideia que vai acontecer, tenho quase certeza que vai ter algum tipo de batalha especial, mas eu quero ver o que vai ser, porque vai ser provavelmente algo interessante e algo a mais pra esse conteúdo que sim. Era de se esperar que seria algo bem curto, então eu espero que eles tragam aí um material bem interessante e eu tô particularmente bem animado pra saber um pouco mais essa história entre Goku e Vegeta nesse final do Z. Vai ser algo bem interessante. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Descara número 1 ok Dizendo os são lindos que hemat explicitando Dizendo! youuse que não encaixe você ainda o meu amor é essa beispiel Mas olha só porque não consegue me compreender Eu também sou pequena, então eu sou um pouco de descanso. Você que? Eu sou um homem que me ensinou. Eu sou um homem, eu estou de descanso. Então eu também vou descanso. Mas você não está de descanso. Você que me ensinou? Eu sou um homem. Sim, eu quero te ensinar o que você tem que se fortalecer e se fortalecer o que você tem que se fortalecer. É verdade... Eu sou tão forte que você tem que se fortalecer, mas eu tenho que se fortalecer e se fortalecer. Eu tenho que se fortalecer e se fortalecer com muita coisa. O que você quer dizer que ele não vai ser mais forte? É... Por isso que você quer dizer que ele não vai ser muito mais forte, né? Sem nada que não, você quer dizer que ele não vai ser mais forte. É? Você que ele vai? Mas você tem uma experiência que tem, então você vai ser mais forte, então você vai ser mais forte. E aí Sim! Então, vamos lá! Vamos lá! Se você achar esse cara, eu gostaria de fazer isso. Como você achar esse cara também... Então, eu vou preparar tudo bem para você. Então, eu vou lá para lá. Ok. Ei, pai, por favor você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, eu estou aqui. Aqui está de mim. Eu estou aqui. Estão aqui. Estou aqui para não. Eu estou aqui. Então eu estiverry sagin именно para vocês. Eu estou aqui. Então eu sei que foi. Não há nem tempo aqui de fazer isso. É assim. Então, treinando, vamos lá. Ah. Tchau. 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 ... ... ... ... ... ... Aisra da... Aisra da... Aisra da o momento que eu... Aisra da... Ok, isso é bem interessante ver essa questão da batalha mental, é uma coisa que eu achei muito legal em Dragon Ball, então será que a gente vai enfrentar todo mundo, tipo o principal de Dragon Ball Z, e a gente vai chegar no Vegeta? Eu tô achando bem interessante isso. Vamos ver, bem legal, eu sempre achei esse conceito de combate mental muito legal em Dragon Ball, epa. Agora tem que ver, né? Ah, tem as transformações agora, agora sim, não tinha na história original, mas tem aqui, vamos usar o... Ah, vamos usar o Super Saiyan 3, vai. Minha transformação favorita, claro que eu não vou deixar de usar essa maravilhosa transformação, né? Pronto, deu o quebrou, nice. Ah, agora eu quero ver uma coisa, o que eu tenho de habilidades aqui agora com o Goku no combate aéreo? Ah, basicamente são as minhas habilidades, aparentemente, do jogo base. Não tô vendo nada novo, parece tudo habilidade do jogo mesmo, normal. Ai, deu tempo? O cara fica legal, né, o Goku com essa roupa, tipo, usar em outras transformações. Pena que não tem o Blue e o... é, o God. Tá, agora tem que tomar cuidado, ativou o modo surto, né? Claro que uma hora iria ativar de qualquer jeito. Então assim, eu chuto que a gente vai, sei lá, provavelmente enfrentar o Cell, quem sabe Majin Buu também? E aí depois vai pro Vegeta? Tipo, não, mas o Vegeta eu acho que não é um combate mental, eu acho que deve ser um combate mesmo pra valer o Vegeta. Ok... Acabou, ainda não? Para ter que ficar tomando cuidado com o controle de Ki. Isso aqui... eita, tomar cuidado. Beleza. Caramba que demora pra acabar o modo surto. Deixa eu ver a Super Saiyan 2, que é um match bonito. Vamos, Freeza. Acaba logo com esse modo surto aí. Será que não vai acabar mesmo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pro... pro Spawn. Au. Calma aí, calma aí. É, parece que não vai acabar o modo surto. Au. Cuidado com a defesa. Au. Caraca, esse ataque é long, hein? É, o modo surto não acaba. Caramba, que doideira. Ai. Ai, 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 ai. Tô bobeando agora. Eu preciso ficar de longe e ver se eu preciso fazer algum KM errar. Porque eu acho que dá pra finalizar. Ai, faltou um pouquinho. Eita Senki. Ai, de novo. Pronto. Ok. Então foi a primeira batalha. Vamos pro próximo. Já. É tipo... Ok. É uma batalha atrás das outras. Realmente, tipo, é sem parar. Ok. Beleza, vamos lá, então. Então realmente eu não posso ficar bobeando e ficar perdendo vida de bobeira. Porque, bom, eu tô sem... Ai. Tô sem itens. O problema maior é esse modo surto infinito. Essa é a minha maior medo, no caso, até então. O que vai fazer? Ah, tá. É. 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 Pior que o modo surto vai ser ativado daqui a pouco, provavelmente. Eu preciso realmente eliminar o máximo de vida possível. Mais um KM errar. Perfeito. E acho que é bom eu me transformar, né? Agora eu tenho que me transformar de qualquer jeito. pra poder causar mais dano. Vamos dar o Super Saiyan 3, obviamente. Ah, que diferença que dá. Tá, então agora é a vez do céu. Eu acho que eu vou ter que ficar, tipo, ao. É, sendo bem mais, assim, cauteloso. E saber os momentos certos de atacar. Ah, não. Eu acho que é legal que dá meio que um flashback, né? Das batalhas originais, né? Ai, ai, ai. Fiquei bem numa pedra. Beleza. Calma aí, vai com muita calma nessa hora. Marca com o sapo. Vamos lá. Quero ver a animação do Super Saiyan 3 com essa roupa. Da hora. Eta, eta, eta. Nossa, eu não vi que ele tacou esse ataque. Uh oh. Ahn. Caramba, eu fiquei bem na mira do ataque. Pior que, como eu não tenho a habilidade da transformação automática, fica bem mais difícil. Meu Deus. Ah, dessa vez. Dessa vez. Aí sim. Ele ficou cansado, ainda bem. Vamos lá. Vou fazer uma coisa. Ainda bem que tem item de cura. Não foi o que equipei. Achei meio que básico. Já veio. Eu só espero que o céu não dispare outro modo surto. Por que tem chance de acontecer? Au. Vamos lá. Tá quase atordoando de novo. Mais um pouquinho. Ae, nice. Vamos lá. Vamos spamar pra gente ir pra próxima batalha. Que, eu não sei, será que vai ser o Kid Buu de novo? Ou o Majin Buu, o Super Buu. Enfim, eu não sei. De qualquer forma, vai ser uma batalha meio repetida. Se for o Kid Buu especificamente, né? Mas vamos lá. Pronto. E acho que a gente já vai pra próxima batalha. Pena que eu não pude nível, né? Tipo, não vai. Vamos lá. Próximo. Ah, é o Kid Buu. É. Tá. Ai, ai. Virei doce. Tem que tomar cuidado com isso. Au. Nossa. Eu sei que o Kid Buu tem umas habilidades bem fortes aí. Então é, basicamente é uma recapitulação, né? De batalhas. Vamos lá. Preciso ir bem nessa aqui porque... Eu não sei o que acontece se eu falhar, se eu vou recomeçar do zero. Enfim. Eu vou torcer que isso não aconteça. Poder. Digo. Digo. Dejam. Digo. Digo. Tá. É a hora de... Tipo assim, tipo assim, vou usar o Super Saiyajin, que deve gastar menos que, provavelmente. Já fica um pouco mais forte pelo menos. Só vai, só vai Beleza Ih, ativou o modo surto Bom, pelo menos deu pra Dar um bom dano É, pena que acabou Meia transformação Cara, como que dá falta Da transformação automática Só ficar esquivando É só ter paciência, agora é só não sair atacando É que eu realmente estranhei bastante do Freeza Que demorou muito pra desativar o modo surto Meu Deus, ele vai continuar assim? Ok Mais um Eu só queria carregar um pouco de Ki aqui Pra ficar de boa Ah, esse ataque não, de novo não Não, dessa vez eu não vou bobear Em ficar tomando esse ataque, não Esse eu vou fugir que nem um doido Ufa Pronto, eu decuperei já meu Ki Tô de boa Eu acho que depois desse ataque ele fica atordoado Teoricamente Exato Vamos lá Ih Ah, tá Beleza, beleza Usar Ginkidama Nesse caso Ginkidama pode ser bem útil Nesse caso Apesar que Deu Quase nada de dano, né Peraí Não é verdade Ai meu Deus Ah, deu um dano bom Deu um dano bom Ah não, de novo não Tá É Tá, não aconteceu o que eu achei que ia acontecer Ainda bem Ai meu Deus Não, 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 não A gente vai tentar eliminar o quanto antes Esses outros Kid Boos Ah Ok Quase que aquele foi Pronto Ai, não, não, não Virei doce Ah, oh Não, eu vou tomar Eu vou tomar Não acredito que eu não tomei Deixa eu tirar logo isso aqui de Boo Clone Pronto Agora sobrou só o verdadeiro Pior que Eu duvido que ele ative o modo surto de novo Vamos lá Vai, não ative o modo surto Deixa a tordosa de novo Kid Boos Não, de novo não Ai, eu tomei Caraca, esse ataque é da hora, hein Mas não deu tanto dano assim até Pronto É hora De spamar Será que dá tempo de eu virar Super Saiyan 3? Que eu acho que vai causar mais dano se eu usar Super Saiyan 3 Eu acho Ah, com certeza Dei uma boa diferença Só vai dar pra spamar mais esse Ah, mas foi suficiente Beleza Ah, agora finalizou todas as batalhas Pior que Nossa, fui B Caramba, fui ruim Foi mal, hein Mas tudo bem E o porto que deu pra concluir Sem morrer nenhuma vez Fui mal, né? Fui mal, né? Fui mal, né? Fui mal, né? Não tem tempo de treinamento, né? Ah! Friza tachou, imagina-se de lutar-la Friza tachou? Por quê? Sobrei, se você tem que lutar-la, se você tem que lutar-la. Não tem que lutar-la. Você tem que lutar-la. Você tem que lutar-la? Você tem que lutar-la, não tem que lutar-la. Ok, vamos lá, vamos lá. Lá é tarde, Kakalot. Não tem que lutar-la, eu estou fazendo-la. Você tem que lutar-la para fazer-la. Fum... Eu vou ter você. Você tem que lutar-la. Então... Você tem que lutar-la. Não tem que lutar-la. Não tem que lutar-la. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aaaaaaah. Oooooohh. Então parece que agora é uma batalha contra o Vegeta. E eu quero ver como vai ser. Eu só achei uma pequena pena. Porque o Vegeta, está com o traje dele do Z, que ele usa também no super. E tipo, poder até colocar o traje do final do Z, né? Seria sido bem bem legal. Mas vamos ver, eu quero ver o que tem de frente Nessa batalha de chefe, o que vai acontecer Achei legal a questão das referências A referência da primeira batalha dos dois juntos Também se foi no mesmo local Essa nova batalha, quase Vamos estrear aqui Bora tacar bastante ataque Só vai Por enquanto eu não vou utilizar Nenhuma transformação, por enquanto Vamos na forma base mesmo Eu acho que eu vou usar Ah, não vou conseguir usar Ok, e Deu tempo, quase que não dá pra fazer mais um ataque Mas agora é bom Eu me carregar O que, porque agora o Vegeta Agora também ativa o modo surto Tá, vamos tomar cuidado O que ele vai ter? Será que ele vai ser algo parecido com a versão dele Da batalha lá da saga Sayajin? Me pergunto se é isso Ok, final flash Mais um final flash Será que eu ia fazer algum clash? Eu não queria arriscar, mas Descer é legal Big Bang Mais um Mais um Não, agora acabou Então bora voltar a tentar Atorduar o Vegeta Olha, eu tenho quase certeza que esse combo é do Goku God Eu tenho quase certeza Não que eu acho que é mesmo Mas eu acho que é quase Pronto Tá quase na metade de novo Já passa a metade Vai, não ativa o modo surto de novo, Vegeta Não ativa Aê Agora vou usar o Super Saiyan 3 Vamos causar um dano bom Como é que o Dama aparentemente causa bastante dano Ah, se bem que é verdade, né O Goku volta na forma base Esse detalhe Então acho melhor spamar o Kamehameha mesmo Faz lá Eu acho que não vai ser só essa batalha Tá, tipo, muito tranquila, sabe Tipo, na forma base Vai ter mais alguma coisa Cuidado Beleza, vamos lá Eu sei que não acabou Não acabou Não pode acabar desse jeito Tem que ter mais coisas Tem que ter mais Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah! Só o que lá que era na! Agora sim, eu gostei pra caramba os dois se transformarem. Acho que ficou muito bonito a questão da animação, achei legal ver a questão do Goku com o Super Mario 3 e o cabelo crescendo igual que acontecia lá na saga Majin Buu, e temos aí uma musiquinha nova aparentemente, tipo a música do Dragon Bomb, mas eu não lembro de ter tocado no jogo base, tipo uma versão rock da música da saga Majin Buu. Eita! O que vai acontecer? Ai que da hora cara, isso foi muito legal, vamos ver então os flashbacks, ó o modo surto do Vegeta agora, pior que tá quase atordoando ele, quase, mas eu não vou arriscar, agora não há risco, o bom que felizmente como agora nessa batalha realmente eles estão transformados e tal, e não se preocupar em ficar gastando o Ki, caraca, meu deus, calma ai Vegeta, cansou, bora. Será que só agora vai perder a primeira barra de vida? bora, 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 não, tá, próximo flashback, da hora, fomos pra saga Majin Buu, de novo, tá bom, tá bom, bom, não vai ser tão fácil atordoar o Vegeta, pior que tá, tipo, faltando pouquíssimo, mas não vai, mas beleza, vamos lá, calma, 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 caramba, olha quantas flashbacks que ele dispara, Big Bang, mais um Big Bang, ai depois do último Big Bang, ai beleza, bora, não, agora eu tenho que tentar atordoar de qualquer jeito, ah não, 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 tá, calma, calma, tem que conseguir atordoar ele, ah, oh, ele tá com o mini modo surto, né, que ele tá spamando vários ataques especiais, o que deixa até mais difícil de tentar, é, ativar o, o atordoamento dele, mas tudo bem, pior que parece que a cada barra de vida acontece um flashback, né, e vamos ver se vai acontecer de novo, é, vai acontecer de novo, aparentemente, vamos ver, opa, caraca, cara, olha, talvez a dele ser, mas não vai acontecer de novo, eu acho que eu, eu acho que eu subestimei um pouco essa DLC, viu, porque eu não tava botando tanta expectativa nesse conteúdo, e, caramba, eles fizeram um trabalho legal pra essa batalha final, hein, colocaram um quick time event que não tinha nas outras DLCs, tá, curiosamente não tinha, então bem legal o trabalho dessa batalha, tipo, achei bem legal pra se digamos uma batalha, entre aspas, final, né, não sei se vai ser realmente a batalha final, ah, tipo, em relação ao Dragon Ball Z, mas tá sendo muito legal, cara, muito legal, ok, agora é só ficar na esquiva, a gente tá quase acabando, só falta os Big Bangs pra ele spamar, e aí, aí, o que é isso? Epa, epa, agora tem ataque novo, ah, tá, tá, legal, ui, ai, nossa, tomei um ataquezinho aqui, ai, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, caraca, esse final flash aí, que, 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 que isso? Meu Deus, meu Deus, esse, esse final flash que persegue, caramba, que susto que eu tomei, caraca, que da hora, ou que trabalho legal que eles fizeram, hora do spam, acabou, ah, ah, ai, botão de bobeira legal, nossa, Tomei na minha cara aqui. Calma aí, calma aí. Nossa. Eu vou gastar mesmo as minhas poções. Eu não quero perder essa batalha, não. Vai, próximo flashback. Ou melhor, próxima situação da batalha. Agora? Pô, não aconteceu nada agora. Beleza. Ele ativou meio que o modo source de novo. Achei que é quase isso. E agora? Ah, não. Ele não tá com o modo surto, não. Ai, ai, mas aí... Cuidado. Ai, não, 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 não. Tá, ele não tá com o modo surto. Será que você vai atordoar ele? Tá quase. É hora de explorar de novo. É hora de explorar de novo. Vamos lá, na barra vermelha. Será que vai acontecer? Agora tem que conseguir alguma coisa pra finalizar. Ah, cara, tá muito legal essa batalha. Tá muito legal. Tem que ter uma finalização especial, assim como nas outras DLCs. Porque, tipo, na DLC anterior... É... Na DLC anterior, não. Na batalha contra o Ubi não foi uma finalização... Ficou nas outras DLCs, sabe? Tipo, tem que ser agora. Aquela finalização super especial e tal. A do Ubi senti que faltou alguma coisa. Claro que foi algo mais simples, né? Mas vamos ver, vamos ver. Eu sinto que esse Vegeta vai fazer de novo aquele Final Flash gigantesco. Tô sentindo. Olha isso. Eita. Vou ficar bem recuado desse Vegeta. Ai. Cali que errou. Recua, recua. Caramba, tá bem agressivo esse Vegeta. Tá, eu espero muito que ele não spame aquele ataque de novo. Eu acho que ele vai. Ele vai. Lá, vamos lá de novo. Não, 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 não. Vai, isso. Agora sim, agora sim. Agora o Final Flash gigante. Meu Deus, meu Deus. Recua, recua, recua. Recua, recua. Não, recua, recua. Olha isso. Que Final Flash é esse? Caraca. Para de perseguir. Nossa. Ah, é agora. Tem que ser alguma fineração. Ok. Acabou a forma do Super Saiyajin. Legal finalizar na forma base agora. Volta, volta. Volta, volta. Beleza. Está aqui de novo. Ah, não está com a animação da DLC. Vou ter que ir com tudo agora. Vou ter que ir com tudo agora. Ai, agora. Ah, modo surto agora? Eita. Ah, tem que parar o ataque. Claro, bora. Bora para finalizar. Al finalizar. Ah. Á. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.